Daqui a pouquinho a segunda série, né? E aí Oi pai, Boots fica com K98? Boots não fica de grosso, né? Grosso não fica, nenhum Boots, quer dizer nenhum Boots não fica. Vou pegar essas balinhas, porque vai que eu pego um drop, então eu vou ter um pouco mais de bala. Ó, já sei que eu vou ter 300, só pegar uma bala de munição AR. E agora, o canhinho aqui ó, não precisa desse canho, só que eu peguei não sei porquê. Só que eu peguei, mas não sei porquê. 34, reparei. Ah, matou. Ah, aquele é Boots, 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 Boots. Ó, o canhão, ó, o canhão. Não, não quero... Eita, это. Isso não é Boots. Nuh, 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 nuh. Nós aqui Boots. Isso aqui não era Boots. Não era Boots. Isso aqui não era Boots. Não era Boots. Boots, Boots... Esse daqui, que bot era esse? Seu vou matar a vítima na cabeça Vou matar a vítima na cabeça Ó, tem uma cabeça Uma cabeça, baixa, baixa Beça, 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 beça Quero, cabeça, beça, beça Já, já, em breve, começar a última sala Nossa, ficou gostoso esse negócio, hein? Boa Eu já comi pão, por isso que eu tô comendo Não, não quero comer teu resminho Não, come esse resminho faz mais bem pra saúde Mas Deus matou três no campo Vou pra cá, Amba Começa, segunda sala Não morreu pra assistir com o pai? Você é meu comentarista Não, também Dá uma passada rápida nos jogadores Osguinho, Furlan, Ash, Brenin, Temari, Miguel, Killer Dog Federal, Tóquio, King, Dublê, Morena, Nemão, E13, Zanato, Zin, Suprema, Ciclone, Hancock, Diafinho, Michael, Newton Lua, Turista, Severo Vamos ter lá aqui o Killer Dog O oferecimento Gelita Não vai pra Papá Kill, não vai pra Papá Kill, não vai pra Papá Kill Não vai pra Papá Kill, filho? O Quarim aqui Vamos ter lá o Killer Dog Purgatório agora, é o mapa É o mapa Purgatório Campeonatinho valendo 600 Dima pro primeiro lugar 300 pro segundo E 100 pro terceiro Eita, deu capa Roupão E o capa se escondeu ali, vai Pula, olha o pinguim Olha o pinguimzinho Olha o pinguim Bota a cara aí pra você levar o capa Eita, capudo Isaac tem capudo aqui Modo clássico ou Hank? Clássico Clássico É boot? É boot? É Então era esse carinho que tava dentro do Elen Então eu descobri o meu caso Porque ele tinha matado um dia de Elen Olha Já caiu em cima da pistola de cura Começou, agora fica quietinho O pai vai transmitir aqui Olha a sua famosa Panela E o escar na mão Já relou aquele Pafurou Eita Kit Aí vai Panela Eita O meu pinguim já tá matando ali Eita Temos 27 vivos Dois já foi Supremo Matou Fulano A granada Olha o cátomos Refinho Matou A morena Já vamos ter uma trocação aqui P40 na mão 25 vivos 25 vivos Matheus precisa dar um buiá com pelo menos 5 kills pra levar o campeonato Moreira Moreira Tem que torcer pro meninão lá também Olha o mapa Cez no Discê matou Mae o cabe na mão Você matou o supremo? Lauro Mostrou aquele bandeirão Olha o Bandeirão, mano. O Bandeirão, solta o Bandeirão, o Bandeirão, o Bandeirão, o Bandeirão, o Bandeirão, o Bandeirão. Eita, não mostra. O Bandeirão também não se solta. Ah, faz aquele que é, tá sem colete. É se ver Deus na mão. Tem um padorzinho ali, apeludo. 357, mulher. Faltou só o colete pra ocupar. Aquele colete. Aquele colete. Colete. Sem colete não dá, hein? Tira de mochila 3, hein? Você tá doido. Assista aqui, pai, vai ficar quietinho. Hum, pegou a 12 nova. Pegou a marvada. Pegou a marvadinha, Isaac. A marvadinha. 12 nobra. 12 SVD. 12 SVD. E também USP. Eita, alguém matou alguém ali. Não deu pra ver o nome ali, mas... USP, USP, matou. E também tá de USP. Eita, eita. Essa descida, essa descida é cruel, hein? Eu, quando eu tô jogando, não gosto de ser sozinho assim, não. Sempre de atrás dessas caixas aparece alguém. Sempre, sempre. Opa, colete! A CC foi eliminada. CC. CC. Colete 1, capa 2. Tem um padorzinho lá atrás. Mas eu voltaria e pava o colete lá. Ele deve estar procurando o colete 2 aí. Hum. Eu escutei barulho de panela aí. Você acha que vai ter trocação insana aqui, Isaac? Hum. Essa travessinha vai ser triste. Opa, olha isso daqui. Tá bom, deixa o papai ver aqui. Dá uma subidinha na torre. Vê o que vem. Ih, tá aqui não tem colete. Tá difícil colete aqui, hein? Colete 1, capa 2. Tomar um tiro de AW no peito. É uma só. É uma só. Deu aquela passada básica debaixo do... Coisa. Eita, que o Tio 9 matou a Tóquio. Tóquio foi... Eita, pegou de frente. Eita, pera. Eita, pera. O Tio 9. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Uma trocação insana, Isaac. Trocação insana. Olha as costinhas. 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 O Tio 9. Aí, não tem pra onde correr. Aí, não tem pra onde correr. Aí, não tem pra onde correr. Ei, meu. Põe ou levou, hein? Põe ou capa. Olha o capa, moça. Olha lá, Isaac. Olha, meu Deus. Como é que ele pegou o serviço de pedaço? Um marco, né? Foi ligeiro agora, hein? Agora, aquele que tá lá se lascou-se. Tomou. Esses buraquinhos da guarita. Esses buraquinhos da guarita. O federal matou a musa, hein? Como vai ser aqui, sana, que o trem aqui, hein? Tio 9 matou o temado. Tio 9 já tá segunda kill, se eu não me engano, hein? Olha. Olha a W cantando. Tem alguém de AW silenciado, Isaac. mean? Olha a W cantante. Vamos lá. É para sair o cheiro, pode achar. Eita, agora, hein? Eita, agora, hein? Agora ficou preso na guaretinha. Zé, guaretinha. Olha a fuga. 15 vivos, galera. Nossa. Não, não. É copa. Copinha BF. É uma copa rápida. Duas quedas. Eita, o cara é bom na W, hein? Olha a trocação insana ali em cima. Olha a trocação insana. Quem leva essa? Só no couro é atrás da árvore. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha o perigo, mano. Olha o perigo, mano. Olha essa granada. Muito longe, muito longe. Eita. Eita, que tá dando a cara. Vai tomar um capão, vai tomar um capão. O Federal levou mais um. Ou foi eliminado. O ciclone eliminado. Pegou a posição. Trocação. Só que ali é um lugar meio... Iiii. Tá. Olha o drone cargonha. Tá, 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 tá. Tem dois. Hum, Isaac do céu. Chegando mais um ali de gel preto. Eita. Que vai ser trocação insana agora. Agora vai ser trocação insana. Eita. Eita, tem três, Isaac. Deu a fuga das galinhas. Esse da W tá marcando o território mesmo, hein. Quer levar o killer de todo que é jeito. Como diz o cara chato da W. Eita, que agora ficou preso, 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 preso. Não tem muito o que fazer aí. Eita. Oi. Não. Com a guarda. Sem fome. Eita. O que será que vai dar aqui, Isaac? Eita, pô. Agora o G tá embora. Ah, agora. Bf King. Matou. Sem colete, capa dois. Tá. Eita. Car 98, tributada. O Rizinho matou. Olha o like, moço. Eita, quanto drop. O Rizinho aqui. Lá vai o Michael também. Tá aqui, Osasco. O Ash. O Ash zero kill. Olha aqui, o Brennin. O Brennin. Tá marcando alguém. E o King acabou de matar. Um quatro, o King. A pele do. O que vai acontecer assim? Vamos ver se não consegue pegar essa colocação. Ei. Usa. Esculê, mole, mãe. Tem que mais cair. Eu estei o Rizinho. Puxou a panela. Olha a granada, moço. Eita, que granada doida. Escapou por pouco, hein? A famosa doze velha na mão. Osasco dando aquela... Marotada. Tá me drogando aí. Só estando de silenciador, hein? Vamos ver aqui quem tá. O Ash. Tá em cima da montanha. Brennin. King. Agora esse VD na mão. Dublé. Camperano, como sempre. D13 tá aqui. Também só na maratonagem. Um maroto de 13. Michael viu ali um. 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 Olha só. Eita. Tirou no chão? Pra ver se o sapatão é de bico de ferro, Michael. É o Ash contra o Michael. Se eu não me engano, é o Ash ali de cabeça de coelho. É o Ash. Olha lá, Isaac. É o Ash. Olha lá. Eita, Ash. Eita, Ash. Alguém pediu um drop ali embaixo, ali. Alguém pediu um drop. Trocação insana ali. Não, se não é pega. Tá que o Rambam cantou. Vai o Douglas subindo. O Anu tem a quatro vivos. D13 na... Tem um perante na guarita. O Ash aqui subindo o morro também. Eita. O peitiço virou contra o peiticeiro. O M60. Achei que era o Rumbinho, galera. Três vivos, hein? Olha essa safe. Olha o trolão nessa safe. O Brenninho também tá bom aqui. D13 tá... O D13... Eu acho que o D13 vai levar. A melhor posição é deles, Isaac. O que você acha? O Ash chegando aqui pelos cantinhos da safe. O Brenninho também. O pai, olha o que o garguinho. Olha isso. Olha o que o garguinho. Olha. Peraí, deixa que pôr a janela. Eita, granada. Errou! Vamos ver o D13 aqui. Só esperando põe a cabecinha, né? A cabeça... Olha o capa, moço. Cuidado aqui. Cuidado. Cuidado. Cuidado aqui. Eita, crossbow. Olha o crossbow cantando do Ash, hein? Ó. D13 chegando, ó. Hum. Vamos ver o Ash. Na maratonagem aqui. Olha o Brenninho. Vai ter que sair daí, Brenninho. Agora não tem mais jeito. Você vai ter que sair daí, Brenninho. Agora é arriscar. Eita. Esse gás, esse dói. Esse gás... Ai. Tô passando insano ali embaixo. O Ash levou. Nossa, Brenninho. O que que é isso? Tá atirando no cara que já morreu, Brenninho. Ash levou. Ash levou. O poderão. O poderão. O nosso torneio. Desta terça-feira. Ah, nem vi os resultados ali. Mas daqui a pouquinho a gente já mostra quem foi o campeão. Valeu, galerinha. Até mais, galera. Galá, 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 galá. O que é isso? Deus... O que é isso? Eu vou tomar essa criança. Tchau, tchau.